A carinha dela, olha os dentinhos dela para fora Pega um golupim Dá a carreirinha aí, haha Rebenta, butão Como é que vocês estão? Eu estou Bom demais, eu sou o Pepe Figueiredo E o vídeo de hoje está muito top Hoje é dia de Camulgada com as abelhas Isso mesmo, galera Combinei a gente fazer uma camulgadinha aqui top Hoje estou gravando esse vídeo que é quarta-feira, é feriado Eu e os piões abelhas, no caso Eu, abelha e muriçoca Vamos lá na rua dar um rolêzinho a cavalo Mas é, mas o muriçoca não chegou até agora Cadê ele? Nós combinamos, ele está atrasado Uai, Zé Nós estamos aqui com tudo para nós sair Cadê o muriçoca, hein? Não chegou até agora, ele está atrasado Oh, acho que ele está vindo lá Ele está vindo, ele está vindo O que é aquilo ali e a abelha? Ah, não Não, não é possível O homem veio de chinelo e de bermuda, não é possível Ah, não, véi Olha como é que o cara veio, moço Uai, vídeozinho de cavalgado E você chega assim do nada Cadê a sua roupa para você ir a cavalo? Daqui cinco minutos nós estamos em casa e passa assim Não Não estamos, não Você vai andar seis quilômetros assim Eu estou à vontade de deixar ele no pelo, não é não? Não, vai no pelo Tem que deixar ele no meio Você que arrebentou Ah, meu Uai, bebê, você falou que ia pagar uma moça Eu estou aqui já, ué O peão abelha vai na balarina O buriçoca vai na linda E eu vou no garanhão, embaixador Aqui Começou a chover, tá aí agora Uai Você é feio de açúcar? Eu não Tem um saco de açúcar no bolso? Você tem rego na bunda para escorrer água, rapaz Que isso? Essa é boa Vamos embora Vamos embora, não sei que você queira ficar aqui sem almoçar Não, vamos embora Saindo para a cova algada de almoço Com os peão abelha na chuva E você realmente está abelha hoje, hein, velho Não tem base, não Hein, abelha? Você vai ver daqui a pouco O que vocês querem almoçar? Vocês querem almoçar mais um feijãozinho tropeiro? Aham Ou um macarrão na chapa? Um churrasquinho? Um feijão joio? Um quê? Arroz feijão joio? Você é o cara da arroz feijão joio? É, velho Como é que é que você quer? Arroz feijão joio Não, desse jeito aqui eu não vou almoçar com você não Não, não, aí não Não, aí não Vai ter uma mágica? Vai ter uma mágica Fechamento então Então vamos tocando, galerinha Fica puxando a cidade Estou querendo ir lá naquele lugar que a gente tem que passar pela BR Para almoçar Laibão, você acha que vai dar a pena? Vai, vai demais, meu filho Então bora tocando Aperta o passo aí O que não pode faltar na covalgada é um somzinho, né, Abê? Vamos botar uma música topa pra tocar aqui? Sou recordista em te amo Dou beijo na boca e a minha boca já chama de meu Eu acho que foi dessa vez Eu acho que vai dessa vez Eu acertei De novo na pessoa errada E chorei Em dobro é só beber que passa Eu acertei De novo na pessoa errada E chorei Em dobro é só beber que passa Eu sei Bora pra próxima aí Chegamos na rua A marcha começa a solta No asfarto E tá aí, ó Pião, mumu e pião, abelha Pensa nos meninos que vai comer Já choveu bem Nós molhou bem, minha calça tá toda molhada O chão tá molhada Por quê? Nossa, eu tô com medo de vocês lá no restaurante Aqui vocês não me fazem passar vergonha não, tá? Olha lá pra trás aí Não me faz passar vergonha não Vergonha eu já tô passando com o Muriçoca desse jeito, né? Tivemos que parar aqui, obviamente, pra esperar mumu, né? Enquanto a gente espera mumu Já é oportunidade de você se inscrever aí no canal Beleza? Não perca os vídeos Ó, tô chegando ali já Mumu tava vindo, era bosta Nós parou pra comprar um trem aqui, né? Eu tô começando a beber meus litros de coca Não, não é possível 300ml por enquanto Quem nós parou aqui, o Machado soltou um mijão aqui, ó Tá fedendo Tá fedendo Vou embora, mano Os caras tá meio bravos, não tá? Não, vou... Aqui, vou, vou embora Sai fora, né? Depois de duas horas, depois... Pra participar do vídeo maravilhoso É Muriçoca mesmo Só que agora vestido igual... Gente... Bom, agora você tá cavaleiro, hein? Toda vida eu fui Aqui, o que aconteceu? Sua botina tá moiada? Tá Não... Não vou falar, Ana Não, você... Você secou com o secador? Com o secador Essa botina aqui? Essa aqui Ela não secou, não Secou? Não secou? Moça, a mão aqui, só de... A cor dela tá de moiada Não, mas por dentro tá seca Não tá não Ó, Bê, esse menino vai ficar Com o pé de... Parece que ele arrancou um rato morto de dentro Por favor, pede isso Não com essa botina não Por favor Não, e nós vai no restaurante Ele almoçar agora Botina lavadinha dessa agora? Não vai no restaurante Ele almoçar agora A vergonha, hein? A vergonha é outra coisa Você não arranca essa botina não Você não vai fedor, hein? Não, aí lascou O negócio todo Pepe já fez na pasta vergonha Foi ali comprar uma coca-cola Embaixador mijou Fedeu tem tudo Mijou, velho Mijou na frente Na frente do distribuidor Lá na frente assim mesmo Eu não ia falar Ah Ficou com a cara feia para nós Nós vazamos É Deixar os bichão amarrados aqui Arriga cheia, velho Só faltou açaí agora Nossa senhora E a chuva moendo lá fora Quero ver como ele vai voltar para casa, tá? Ué? Ô Zé, você vai arrebentar essa parede seu? Não, não Você vai arrebentar essa parede seu? Você vai ter que voltar lá no dentista Vai estar vendo esse vídeo Vai xingar o senhor Não, não arrebenta não Você não arrebenta não Ah, não Não Aqui Vão estar na chuva mesmo, tá? O saco de açúcar Aquele ali, ó Que tem o saco de açúcar no rosto Pô, esse aqui foi a segunda porção Estava bom? Meio bom Olha o cara, velho Olha o cara, velho Na prova você Vamos ter que desenrolar o celular tudo, né? Pior que eu rasguei a sacola Você não fez isso, não? Rasgou mesmo? É que você vê o marrom bem amarrado Não vai conseguir não Mas o cara é burro, velho Vai ter que pegar a sacola aqui no barro, né? Não, Camila, que dá para remendar, quer ver? Eu, pai Sabe? Vem aqui um cardinho só assim E a chuva deu uma estiada Os cavalos molhou munkado Molhou a cela Ah, pronto Os cavalos deu uma moiada Molhou muita cela, hein, Mumu? Pode Aí Pode Agora fiquei sabendo que tem uns fãs para nós ali, Zé É Você vai atender, Zé? Demais, né? Vai deixar as montanhas no seu cavalo Deixa eu dar uma voltinha no seu cavalo Paga 110 reais no saco de ração, meu filho Porque a gente é endividado o dia inteiro Então, Zé, mas os fãs é gente boa Não vai deixar ele dar uma volta E, Balarine, como é que está aí? A B? Moriou muito? É um cardinho Hã? É um cardinho não é a B, mas eu estou com a cela Nossa, minha cela é novinha, olha É, né? Você está com a cela? Olha, eu estou Eu tenho dado meus trenhos Eu tenho só abraço, só tem o rio que está chegando Aí, ó Bora montar nos bichos ali Não vai mostrar os fãs para vocês que estavam esperando nós Estamos aqui chegando para conhecer três fãs Três fãs muito especiais São irmãos Como é que é seu nome? Vitor Vitor Otávio Otávio E a princesinha? Helena Helena Ali estão os pais deles, tudo jóia? Eles podem aparecer, não pode? No canal? Irmão, bom ou não? Bom Diz que você é fã das antigas É, hoje É? Aqui, deixa eu te falar Você falou que tinha um sonho que era montar em um dos bichos nossos, né? No embaixador, não tem muita coragem não Mas na balarina você anima a montar? Anima O Abel está trazendo ela ali E seu irmão vai montar também? É? Você vai montar também? É, eu quero montar Quer montar? A balarina é macia, não dá para deixar você montar Faz muito tempo que ela anda a cavalo Agora pensa na água macia, tá? Pura de macho picado O Abel está vindo com ela ali, eu vou pedir para trazer O Abel Cheguei, chega Abel Deixa os meninos dar uma voltinha nela, pode? Você libera? Vou andar para cá Abel, chega para cá Que aqui é menos principal O Vitor vai subir uma vez se o Vitor está com a mãe de subir Ah, o Vitor é pior Abel O que você acha? As duas mãos na cabeça da cena, né Vitão? Então vamos dar uma volta nós Chama ela para lá Para aquele lado de lá Para aquele lado de lá Eee O que você achou da bailarina? Das mais macias do mundo, né? Quantos acham as macias? Ah, aqui, né? Esse aqui é o mais macio de todos Mas essa é boa também É boa quase igual Vamos voltar lá pro seu irmão dar uma voltinha também? Ó, ó, ó Eu vou jogar vocês dois no chão Ó, parçador Seu irmão fez um desenho pra nós? Mostra aí pra gente mostrar no canal, poxa Como é que o embaixador fica? Só porque as fêmeas foram pra longe, ó Ô, velho Eu tenho uma foto igualzinha a essa, rapaz Que top, ficou muito legal Vou guardar, vou pendurar no meu quarto, ó Cadê seu irmão? Tá dando a volta ali? Ó o irmão dele vindo lá, gente Tá vindo a bailarina lá, ó O que você achou da bailarina? Boa de selo, né? Boa de selo, né? Boa Purinha de picada? Purinha Fechamento, tamo junto, meu irmão Obrigado, viu? Aí, ó, o outro fã aí, ó Esse aqui é o ator do desenho, ó Fechamento Voltamos à casa Já tô naquele barro feio A chuva deu encheadinha Mas ainda tá pingando Tá pingando pra quem? Vai ver aqui, pinga no mim Pinga no você? Quanto caso, então, aí pra galera? Dá o mumbu que é o caso Não tem vasca, não Nós tava lá com a sua de boa Passar na moto, eu tô cuidado Eu tô falando assim Eu sei laçar Aí, mu Não, como é que é o caso? Não, eu tava falando assim Não, faz um desafio de laço Eu sei laçar Aí, o Muriçoca foi assim Ih, rapaz Eu laço é boa Nem correr no pasto Mar na xixa Mar na xixa Eu tô arrastando aquele trem Teve esse caso mesmo, Muri? E aí, você faz isso? Mostra Você vai mostrar um dia você fazendo isso? Porque você só falou até hoje Eu mostro Que dia? O dia que você falasse Tem um boi ali pra pegar Tá comandando o pasto Vamos lançar e trazer Vamos Fechamento Sei lá Tá combinado? Tá combinado Isso é firmamento seu com os fãs? Firmamento meu com os fãs Ó Ó Falou, já era, hein Prometo Você tem que fazer Faça Não vai no pasto Você vai laçar e eu mandei a gente Marrar na xixa e trazer Vou trazer na xixa Vou ser lá na cabeça do arreio Do nada No meio de cavalo Gato A mula começou a seguir nós É burro ou é mula? Burro Vamos lá então Ah burro doido Ah burro doido Burro Estão passando na ponte aqui Eu posso fazer uma pre... Para de escavar tudo Para de escavar tudo Fazer uma premonição com você O que? Uma premonição com você Até o final do ano Essa ponte cai Você quer valer? Você quer apostar quanto? Eu não decinei Olha aqui essa ponte, gente Está um trem bem avacaiado Olha Está um trem realmente Bem avacaiado Até o final do ano Acho que ela vai embora, tá? Vou falar que seja a verdade É galera Três maridos Eu cio Passando um carro ali Acosta aí Por favor O embaixador está louco Aqui Dando um cio Aqui Espera o carro passar Isso aí é Alguém Olha Três maridos Como é que está ali, gente Olha o embaixador Como é que está de zóio nela Olha Ó Ó Confusão Olha o xixi Ó Ó A carinha dela Olha o dentinho dela Para fora Você acha que eu passo ela nela Ou ela é mais de receptor Para ambrião Para ambrião Ambrião Olha o burro aí Para quem está com saudade do burro Precisa gravar um vídeo com o burro, hein Ó Machador, hein Olha como é que está luxo, ó Ele está luxo, ó Você acha que é charrete ou é Qualquer um, né Igual o perequinho Pega um galupim Dá a carreirinha aí Ha, ha Esbarrou, esbarrou, esbarrou Ah, não fala assim A ver nunca mais para, balarindo Esbarrou, esbarrou Agora o trem fica bom de ser, ó Tá, tá duro, né Ó Subi, né Dá uma carreirinha, ha, ha Chegando da cova algada na chuva A balarindo morreu direitinho Mas nós já demos um banho nela Temos um banho no garanhão também Ele está debuendo aqui, ó Botando uma vez para vocês verem Está belecinha E o Mumu vai levar a linda Lá para a casa do meu primo Só que esse vídeo não acabou ainda, né, Mumu? Por quê? Tem mais coisas para acontecer, né, meu matrão? Tem, é Só que o que tem que fazer Para continuar acompanhando aqui o canal? Se inscreva no canal Deixa o like E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo E rebeta Botão E para participar desse vídeo Parabéns dos temas Que é dos mais tombadores Do Brasil Pião Tutão Olendário? Não, chamam você de Olendário Não, chamam você de O Cafezeiro Não, é aqui É só para Ó, Tuti Na moral Nós fazendo a cova algada Te chamando para ir Falando que ia apagar Te convidei Ia pagar a cervejinha Para você ir de novo Ia pagar o rango E você não foi, rapaz? O que aconteceu? Não, senhor Eu Você me chamou Numa hora ruim, não Por causa de que? Chuva? É, ué E você, é feio de açúcar? Não, senhor Mas Você falou que tem rego Nas costas para quê? Pago com o BC Mas É O que você não foi? Eu fico gripado Só eu no outro dia Eu fico ruim de trabalhar Não, não Eu vou colocar para a turma aqui Não, senhor O gato vai colocar Ô, gato Você coloca O dia que Tuti tombou A charrete tonto Na última cova algada Que nós levou Ele Rebeita Tô, cuidado Nossa senhora Fez um cavalo Tá olentado Tá olentado Quenta a cabeça Quenta a cabeça Coqueta Ele sujou 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 Ele meteu a cabeça Eu tô achando que a polícia Falou que você não ia na cavalgada Os meninos estão gostando De polícia Quem é a polícia? É a da Maria Sou mulher, né? Por causa da chuva mesmo Depois do nosso dia Tô ruim pra trabalhar A garganta fica ruim Garganta inflamada Aham, agora é a garganta, né? Agora é a chuva, né? Não é a escolzinha Latão que você toma não, né? Não, não é não Aham É a chuvada ali Deixa eu te falar Nós estamos num momento Tens aqui agora, hein? Vocês também É doido também, né? Por quê? Andar de cavalo Debaixo de chuva Ai, meu filho Não tem dia ruim Pra andar de cavalo, não É qualquer dia É Deixa eu falar com você Nós estamos num momento Tens aqui amanhã O veterinário vai vir Ver a guerreira É sábado, não? É uma É sábado É sábado E oi marcou com a minha equipe É verdade Vai vir ver se o ombrião pegou Vai vir ver Sábado Você botou nas oração? Coloquei Pelo amor de Deus Estou precisando de mais desse ombrião Não, só A gente torce pro negócio Tá tudo certo demais Você tá torcendo aí, né? Tá tudo demais Seguinte Tem mais uns negócios Pra eu mostrar pra turma aqui Nós plantamos o tífto Mas nós não mostramos Como é que tá ficando Eu vou mostrar pra turma Só que antes disso Nós vamos cortar um campinho Pra as egas aqui Tratar bem das receptores Porque eu acho que a pompa Vai ser a próxima receptora nossa aqui Vamos focar nisso nela aí Ela tá bonita, né? Ela melhorou demais, né? Oi Mas eu Fiquei alegre de ter De um embrião ter isso Foi aquela ali, ó Primeiro É Por que você fala? Ah, essa ega vai falar no vídeo Pode, pode não A de lá é mais forte que essa Pois é, por causa disso Ela é maior Olha a caixa Olha essa verra Ela é maior Olha a ega aqui é essa ega mais fraca É, né? Mais fraca É de leite Explica pra turma que tá chegando aqui no canal A ega chegou aqui Nossa, a ega chegou morrendo aqui Ainda criando a capordinha E aguentando É a ega que tem Que tem estrutura Uai É isso que eu tô tentando dizer, uai Às vezes a turma tá vendo Que a guerreira tá um pouquinho mais magra O que que aconteceu, gente? Pra quem não conhece Essa ega aqui chegou abandonada Aqui em casa quase morrendo Não recuperou ela E agora não tá usando ela de receptora É uma ega grande Que dá muito leite Né? Que aguenta o serviço mesmo Aguenta E ela é bem do tamanho da libra, né, Tute? Eu acho que isso aí dá uma compatibilidade maior E a petisquinha? Ela fica pra compreender Ela é mansinha Mas faz um carinho nela aí pra turma ver Olha lá Olha só que trem Por isso que eu vou achar A tampa meio Mais fraca A pontinha tá mais bonita Você acha que a pontinha tá mais bonita? Ela tá bonita Falando que ela tá feia, não A Bíblia tá vindo aqui Falando que você tá com a porda dele Tá feia Eu não gosto dessa tampa, vovô Eu não sei, rapaz Ô, Tute Você falou zoando Olha a grossurinha do pescocinho Dessa porda, ó As pontinhas de orelha, ó Ela é top, moça É não? Demais, velho Eu gostei dela Me agrada Do jeito que essa negra tá comendo aqui Eu acho que Ela vai melhorar, só É porque ela tá Mamando e recuperando Isso aí Você lembra a guerreira que não recuperava face de jeito nenhum? E o tanto que a guerreira come? Você ainda acha a guerreira mais forte? Ó Isso aí é sem dúvida o que eu acho É, né? Quando o veterinário falou ali Não, a guerreira tá Não sei o que Que comentou Eu falei, ah, rapaz Agora vai dar bom Agora é isso aí E o ambrião que vai pra ela? Porque vai um pra ela também Saco Não, aí Tô te entendendo Deixa eu te falar Aí É que costuma que nasce o fenômeno Os lindos de lá Essa aí Ela tá bem mamar ainda É Olha o que ela tá comando com você Ela é bonitinha demais Deixa eu te falar Vamos dar um copinho em elas? Uma ração? Vou cortar ali um copinho Fecha a minha Fazer uma raçãozinha parzeiro agora Eu já vou mostrar pra vocês também Como tá o nosso tifo O tifo tá ali pra cima do campo Vamos ver se já começou a ficar bom ali Dar uma brotada Eeeh, pompa, velho Caiu pesado no capim Guerreira tá ali também Junto com a outra Bora ver como é que vai ficar Nossa cerca ali Nosso tifo Aí galera Tamo fazendo um acerto improvisado aqui Pra evitar das egas Ele ir lá no tifo Vou mostrar o tifo Como é que vai ficar pra vocês Aqui é onde tá plantado o tifo Nossa Uma tela na frente É quase metade do campo Tentar mostrar uma mudinha Que precisa ela aqui Isso é uma muda Aqui tem outra muda Aqui tem outra muda Bora continuar nossa criação de cavalos A gente traz vídeo pra vocês aqui Todos os dias 11, 15, 5, 45 Não falta Tá bom? Se inscreva no canal Não percam Espero que vocês tenham gostado Da Cavalgada na Chuva Quem vem até aqui no final dos vídeos São sós que ficam sabendo das novidades Que estão vindo por aí E estamos chegando a 600 mil Ruma a 600 mil Quando a gente bater essa meta Vamos trazer pra cá O nosso garanhão Pampa de preta No esgoto De marcha picada Beleza? Mangá larga machador Se inscreva no canal Até a próxima Rebeta, buta Rebeta, buta